O Rio Grande do Sul, maior produtor nacional de azeite de oliva, já projeta a nova safra. O excesso de chuvas também impactou os olivais que estão com menos frutos e a colheita deve ter baixa. Os produtores do estado se destacam mundialmente pela qualidade do azeite e pelas premiações recebidas e a potencial de crescimento para a atividade. Os campos verdes de olivas estão espalhados em diversas regiões do Rio Grande do Sul. São mais de 300 produtores que investiram na atividade. Um deles é o Christian, engenheiro de profissão, se especializou no mundo dos azeites e investiu em 48 hectares em Triunfo, a 80 quilômetros de Porto Alegre. Neste ano, a chuva fez as plantas colocarem menos frutos. Neste ano, com essa questão do el ninho, que foi bastante acentuado, a gente vê que a polinização foi menor em relação a outros anos, então a expectativa é que seja menor do que ano passado a colheita. Estamos acompanhando agora o ponto de maturação, mas se concretizando deve ser menor, sim. A colheita na maioria das regiões começa agora em fevereiro, mas a expectativa é não repetir o recorde da safra passada, quando foram produzidos mais de 580 mil litros de azeite de oliva. O clima não favoreceu a cultura, especialmente na época da floração, quando os frutos não pegaram bem. Mas o azeite colhido deve ser de extrema qualidade. Regiões como a Campanha foram bastante afetadas pelas chuvas e as perdas podem chegar a 90%. Aqui na propriedade são cultivadas seis variedades, cada uma com características diferentes e que exige cuidados para trazer diferentes características sensoriais. O azeite gaúcho normalmente tem se destacado por essa questão de colher a azeitona com ponto de maturação mais verde, processar rapidamente. Os processos, por ser uma cultura nova aqui no estado, então todo mundo está usando processos mais modernos de processamento de azeitonas, então a gente já tem um bom conhecimento aqui e se focou nesse azeite que é um azeite de maior qualidade. No estado são mais de 100 marcas e muitos prêmios internacionais que reconhecem a qualidade do azeite gaúcho. Atualmente são 6,5 mil hectares, sendo 4,8 mil em produção, mas há potencial para mais. Nós tivemos no ano passado novos associados de Santa Catarina, do Paraná, Minas Gerais, São Paulo, então até na Bahia tem produtores de azeite, Espírito Santo. Então a olivicultura cresce de uma forma exponencial no nosso país e o mais importante, Elisa, é que cresce com qualidade. Existe uma grande preocupação de manter esse padrão. As premiações que vêm ocorrendo semanalmente mostram isso, da grande preocupação que se tem em manter um produto verdadeiramente extra virgem, o produto de primeira categoria. O Brasil produz apenas 1% da demanda nacional. Grande parte vem de importações de países como a Espanha, que passam por uma quebra de safra. O Ibro-Oliva tenta melhorar a comunicação com o consumidor e impulsionar o consumo dos azeites nacionais. Nós sabemos que a grande maioria desses produtos que estão nas prateleiras são produtos fraudados na classificação. É a fraude apontada como um produto que ali dentro não condiz com o que está no rótulo. É um azeite de oliva, sim, mas não é um azeite de oliva de primeira categoria. É um azeite de oliva, sim.